A temporada cultural Primavera dos Museus está chegando ao fim. Coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus, vai até o domingo, dia 27. Mas até lá, o público pode conferir uma programação variada sobre a memória indígena. Os alunos do Centro Integrado de Educação Pública Edival Gueiros Vidal começaram o dia animados com a atividade proposta pela diretora. Bom dia! A escola fica na cidade de Belforrocho, no estado do Rio de Janeiro, e é vizinha do Instituto de Arqueologia Brasileira, que recebe visitantes e pesquisadores do mundo inteiro. Logo na entrada, os acessórios dos funcionários já revelam o tema do aprendizado do dia, a cultura indígena. Para entrar no clima, foi preciso ficar igual aos irmãos nativos. É hora de conhecer os ritmos indígenas. O som do chocalho chama a atenção. O que é aquele instrumento que você estava na mão? Maraca. E para que ele serve? Para tocar música, tem o toque de chamar para almoçar, chamar para reunião, essas coisas assim. A arqueóloga ensina passos de diferentes tribos brasileiras, e os estudantes entram na roda ao som das maracas. Agora, uma pausa para aprender um pouco da rotina de algumas tribos brasileiras. Eles dormiam na rede, e não tinha coberta. Da pré-história dos indígenas do Rio de Janeiro, passando pela consolidação da cultura, até a chegada dos colonizadores portugueses. Aqui a gente tem uma rápida ideia dos utensílios e alimentos utilizados pelas tribos em diferentes épocas, mas que fazem parte do nosso dia a dia até hoje. A exposição é parte das atividades da nona Primavera dos Museus, que neste ano reúne mais de 800 instituições de todo o país em torno de um único tema, a memória indígena. Existem hoje mais de 200 povos indígenas no Brasil, de línguas e culturas diversas, que estão sendo divulgados durante a Primavera dos Museus. A temporada temática é promovida pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, e vai de 21 a 27 de setembro. Fazer um movimento coletivo, eu acho que ele cria massa crítica, para que várias pessoas em vários momentos, em vários espaços, possam estar pensando sobre isso, a memória indígena.